Olá, bom dia, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais um Café com a Presidenta Dilma. Bom dia, Presidenta. Bom dia, Luciano, e bom dia para você que nos acompanha aqui no Café. Presidenta, hoje eu queria conversar com a senhora sobre os direitos do consumidor brasileiro. Queria falar sobre o Plano Nacional de Defesa do Consumidor e Cidadania, que a senhora lançou no Dia do Consumidor. Como é esse plano, Presidenta? Olha, Luciano, nós lançamos o Plano Nacional de Defesa do Consumidor e da Cidadania para proteger os direitos dos consumidores brasileiros. Para isso, Luciano, nós precisamos de uma parceria forte. Essa parceria vai articular o governo federal, através do Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, com o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os PROCONs, as entidades civis de defesa do consumidor. Então, Luciano, estamos tomando medidas para fortalecer os órgãos de fiscalização, melhorar o atendimento feito pelas empresas e garantir a qualidade dos produtos e dos serviços que são oferecidos. Queremos também, sabe, Luciano, com essas medidas, aumentar a transparência dos contratos e das contas e garantir que as empresas deem respostas mais rápidas para os problemas que surgirem. Com isso, nós estamos transformando a defesa do consumidor brasileiro numa política de Estado. Então, explica para a gente, Presidenta, algumas medidas do Plano Nacional de Defesa do Consumidor e Cidadania. Olha, Luciano, eu vou começar te contando sobre uma reclamação muito comum dos consumidores, que é assistência depois que o produto ou serviço foi adquirido, o chamado atendimento pós-venda. O que acontece nesse pós-venda, Luciano, você sabe? É o seguinte, muitas vezes a pessoa compra um produto e uns dias depois pode aparecer um defeito. Aí, Luciano, é frequente ver esse consumidor enfrentar uma verdadeira batalha para resolver esse problema do defeito. O resultado disso é que muitos consumidores acabam pedindo ajuda ao PROCON ou até recorrendo à justiça. Isso quando não acabam desistindo. Para melhorar essa história, nós vamos criar uma lista de produtos essenciais. Se você comprar um desses produtos essenciais e ele apresentar defeito, seu problema vai ter que ser resolvido na hora. Depois que essa lista de produtos essenciais for divulgada, as empresas vão ter de fazer a troca ou devolver o dinheiro ao consumidor imediatamente, sem que ele precise procurar o PROCON ou a justiça. Já aqueles produtos que não são essenciais, nós vamos construir uma política de estímulos à criação de assistência técnica no país. O que é muito importante para o consumidor, mas também que garante emprego e renda para muitas pessoas que participarem da atividade de assistência técnica. E as compras feitas pela internet, Presidenta? Olha, Luciano, nós também estamos criando regras para as compras feitas pela internet. O chamado comércio eletrônico. Nós vamos dar transparência para essas compras e definir as regras para o direito de arrependimento que o consumidor tem. Isto porque, Luciano, muitas vezes o consumidor compra um produto e quando recebe esse produto em casa, descobre que não é exatamente o que ele esperava. Ninguém gosta de comprar gato por lebre, você não acha? Então, nós queremos deixar tudo muito claro, Luciano, porque o comércio eletrônico está crescendo muito. É muito importante que cresça e ele vai crescer ainda mais. Por isso, temos que exigir qualidade também nas vendas feitas pela internet. Presidenta, a senhora falou do PROCON. Com o Plano Nacional de Defesa do Consumidor e Cidadania, como ficam os PROCONs? Olha, Luciano, nós decidimos fortalecer os PROCONs, porque eles são muito importantes na defesa do consumidor. Eu enviei ao Congresso um projeto de lei que vai ampliar o poder dos PROCONs, para que os PROCONs possam, por exemplo, determinar a uma empresa que devolva ao consumidor o dinheiro cobrado a mais numa conta. Os PROCONs vão poder determinar também a troca ou conserto de um produto com defeito, ou ainda exigir que uma empresa forneça aos consumidores as informações a que ele tem direito. Então, se a gente fortalece os PROCONs e suas decisões, a gente diminui os processos que vão parar na justiça. A gente acelera as soluções e ainda estimula os acordos diretos feitos entre consumidor e empresa. Presidenta, esse plano também vai melhorar a fiscalização das empresas que prestam serviços públicos, como telefonia e energia elétrica? Isso vai ser feito, Luciano, por meio das agências reguladoras, que têm o dever de garantir a qualidade, a segurança, a transparência e a regularidade desses serviços. Por exemplo, a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações, vai tornar mais claras as regras para a venda dos pacotes de telefonia fixa e móvel, internet e TV a cabo. O objetivo é combater com ainda mais rigor a venda casada de produtos, aquela venda obrigatória, você compra um e é obrigado a comprar outro, e fiscalizar os pacotes de serviços que as empresas oferecem. É, Presidenta, com esse plano os consumidores estarão muito mais protegidos, não é mesmo? Ah, com certeza, Luciano, o Plano Nacional de Defesa do Consumidor e Cidadania está sendo criado justamente, Luciano, para melhorar a vida dos consumidores brasileiros, melhorar as relações de consumo, diminuir os conflitos e aumentar o bem-estar da população. Nós, Luciano, estamos trabalhando para que os brasileiros e as brasileiras tenham cada vez mais acesso ao consumo de produtos e serviços. Mas é nossa obrigação garantir que esses serviços sejam de qualidade e que a população receba atendimento respeitoso. Isso inclui também os serviços que o governo oferece, como saúde, educação e segurança. Uma boa semana para você, Luciano, e para todos os nossos ouvintes. Obrigado, Presidenta. E o Café com a Presidenta também pode ser acessado pela internet. O endereço é www.café.ebc.com.br. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Até lá! Café com a Presidenta Café com a Presidenta